Olá queridos amigos inscritos deste canal galera, eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje, beleza? Esta máquina de acabamento, tá certo? É uma máquina de acabamento que aparece muito em propaganda nas redes sociais E ela é especificamente deste modelo aqui que eu vou estar mostrando aqui na tela do celular do vídeo, tá bom? E muitos clientes tem perguntado para mim se vale a pena ou não comprar este modelo de máquina Também tem nos grupos de barbearia, né? Algum barbeiro iniciante perguntando se vale a pena ou não comprar este modelo de máquina O modelo que eu estava falando para vocês é este modelo aqui, ó, Vintage T9, beleza? Vintage T9, esse é o modelo da máquina que eu comprei Amigos, conforme vocês podem ver, aqui eu até marquei aqui na embalagem o dia que eu comprei Que foi no dia 9 de setembro, dia 9 do 9 O dia que chegou, que foi hoje, dia 5 do 10 E deu 27 dias, desde a compra até o dia que os Correios me entregou, beleza? O valor que eu paguei R$48,00 Então agora eu vou estar abrindo aqui e mostrando ela para vocês as características deste equipamento, beleza? Eu vou estar abrindo a embalagem aqui e vai acompanhando aí Galera, eu vei bem embaladinho aqui para vocês verem Está bem embalado, tem aquele plástico de bolinhas que protege Vocês podem ver que ela vem de uma caixinha simples, né? Não tem nada assim muito elaborado Mas vamos ver agora como que ela vem dentro da caixa Qual que é a aparência dela, né? É, porque no site ela se aparenta muito bonita É, porque as imagens são bem trabalhadas Mas vamos estar abrindo aqui agora E aí vocês vão poder acompanhar aí comigo Como que é, beleza? Está soltando aqui, ó Tirei o plástico, né? O plástico bolha Galera, conforme vocês podem ver aí, ó Essa é a caixinha, beleza? Que vem a maquininha, ó Olha aqui para vocês ver Então eu vou estar abrindo a caixinha agora E mostrando para vocês Galera, conforme vocês podem ver A caixinha, ela chegou em perfeitas condições É uma caixinha simples, mas ela veio bem embalada Agora eu vou estar abrindo para vocês E a gente vai estar vendo junto aqui Esta maquininha, beleza? Então acompanha o vídeo comigo aí E espero que vocês gostem Vou estar abrindo aqui agora Galera, agora chegou o grande momento Eu vou estar tirando ela aqui de dentro da caixinha, beleza? Para a gente poder estar vendo junto aí Como que ela é E se realmente ela é interessante Logo na primeira vista, tá bom? Vou estar puxando aqui, ó Ela vem com uma outra caixinha aqui dentro Olha aqui para vocês verem Opa Tá aqui, ó A caixinha É... Opa Eu peguei do lado errado aqui, pessoal Galera, essa é a maquininha Olha aqui para vocês verem Essa é a maquininha que eu comprei Direto da China Olha aqui, ó Essa é o modelo Esse é o modelo, ó Vintage T9 Beleza? Trimer profissional Deixa eu ver com o que mais que ela veio aqui, ó Ela veio com o manualzinho Tá bom? Veio com o cabo USB Que a gente liga ela em qualquer fonte USB Para poder carregar Ela veio com esse pincel também, né? Para poder estar limpando a máquina no dia a dia Que for usando, limpando ela Tirando a sujeira, né? Isso aqui é muito importante a limpeza da máquina Galera, conforme vocês podem ver Ela vem com quatro pentes Beleza? Para você poder estar parando a barba Ou até mesmo cortando o cabelo Ela vem com o pente É número Um e meio, né? Um e meio milímetro Com o número Dois Tá aqui, ó Dois milímetros Pente Três milímetros E o pente Quatro milímetros Beleza? Ela vem com esses quatro pentes Olha aqui para vocês Vê o tamanho da lâmina dela Não é muito grande É uma lâmina média Mas também não é pequena E Aqui atrás você tem É O botão, né? De ligar Ó Aqui é a entrada USB Galera, eu vou estar ligando aqui ela agora Para ver se ela já está com carga Ou não Beleza? Opa Galera, ela já vem com carga Olha aqui para vocês verem Ela é bem silenciosa Beleza? Tem uma boa vibração Tem uma boa vibração Olha aí para vocês verem Beleza? Ela não é pesada É bem leve Ela é muito bonitinha Eu vou estar fazendo um teste com ela também Fazendo um teste Para ver se ela é boa Se ela corta bem Se vale a pena mesmo Se vale a pena mesmo comprar desse modelo Ou não Então o teste que eu faço É o teste de corte, né? Se corta bastante E a gente tem que ver também a durabilidade da bateria Dá uma olhada aqui nos pentes Dá uma olhada aqui nos pentes A numeração dos pentes Para nós ver Para nós vermos Galera, aqui no manualzinho Galera, aqui no manualzinho dela está mostrando as características delas As principais As principais é uma bateria de 1200 amperes Beleza? É algo assim que aguenta bastante de carga Uma bateria potente Para você poder carregar ela no mínimo 3 horas E também a carga dela dura 3 horas depois A potência dela é 5 watts Beleza? Essas são as características principais Desta máquina de acabamento Então é isso aí, meus amigos Essa é a parte que eu mostro ela para vocês Que eu fiz a abertura da caixa Em um próximo vídeo Eu vou estar fazendo o teste dela Numa barba de um cliente Ou até mesmo no cabelo de um cliente Para a gente realmente ter a noção Se ela é boa ou não Vamos testar o corte dela Tá certo? E se ela corta baixinho Se ela raspa legal É isso aí, meus amigos Espero que tenha gostado Se você gostou Se inscreva nesse canal Beleza? Para dar aquela fortalecida Eu sempre estou postando novas dicas aí Da área da barbearia E também alguns outros assuntos Eu vou estar deixando para vocês O link na descrição Do site que eu comprei esta máquina Tá bom? E aí você Se você por um acaso se interessar É só usar o link aí Que já vai direto para o local de compra Muito obrigado Fiquem todos com Deus E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti